Qual a importância desse resultado, não só pelo time manter essa liderança, terminar o mês de julho nessa liderança, já que vem o agosto cheio de competição pela frente, mas também pela moral do time, o jeito como foi esse resultado aqui. Continuar limpando o nosso ritmo de jogo, independente de qual time a gente vai enfrentar. A gente estava com a cabeça atualmente aqui no esporte, saber que era importante manter a liderança. Demos o nosso melhor, vencemos e agora é descansar e pensar em quarta-feira. Chamou a atenção justamente isso, o jogo já resolvido aqui no finalzinho, você tentou uma jogada de gol, não conseguiu e ficou irritado ali, quer dizer, tentando ali até o final. É, né, uma chance clara de gol, né, fiquei triste em não executar e terminar em gol, mas deixar para o próximo, se Deus quiser. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON